Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo de receita pra compartilhar com vocês, desculpa o barulho Fiquei muito feliz com o pedido de algumas meninas lá no Instagram que falaram que estavam sentindo falta das receitas Se você também adora uma receitinha, gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui pra eu poder saber e assim trazer mais opções pra vocês Então eu resolvi gravar o almoço do dia, que na verdade é a receita da mamãe, filé de frango à parmegiana, a moda da dona Santana Inclusive é um dos pratos favoritos mais pedidos da clientela de mamãe Quem não sabe, minha mãe trabalha com refeição e quando ela faz esse filé de frango à parmegiana, muita gente vai à loucura O pessoal gosta e sempre pede Então se você também quer aprender essa receita, ficou com água na boca, vamos lá conferir e eu espero muito que vocês gostem Beijo! E pra essa receita eu utilizei meio quilo de peito de frango, cortei em filé e botei pra descongelar Porque nesse caso, no dia da receita eu esqueci de tirar do congelador o dia antes e tava duro Então eu deixei aqui de molho, mas aí você não precisa fazer isso, né? Só se tiver congelado Para tentar o purê, coloquei quatro batatas cortadas ao meio na panela de pressão com água e sal E deixei cozinhando, que nessa receita a gente vai colocar purê de batata Soquei dois dentes de alho, adicionei num potinho com um ovo, uma pitada de sal, pimenta do reino e um copo pequeno com água Misturei com o próprio garfo, como se fosse omelete, a gente vai fazer esse molho, digamos assim, que será o tempero do filé de frango Despejei sobre os filés já descongelados e deixei marinando pro filé pegar esse tempero Deixando de lado, já deu tempo de fazer, de cozinhar a batata Agora a gente vai preparar o purê Peguei um espremedor de batata, fui colocando umas batatas aos poucos, porque tava bem quente Então tem que ter bastante cuidado e força, né? Porque esse espremedor de batata, só Jesus, tem que ter força Já em uma panela, espremi todas as batatas Em seguida, adicionei um pouquinho de leite Eu vou muito no olhômetro, tá gente? Mas é bem pouco, como se fosse um copo de 200ml Uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma pitada de sal Elevei ao fogo, misturei até ferver um pouquinho E tá pronto o purê de batata Reserve e agora a gente vai empanar os filés de frango Eu empano direto na farinha de rosca Eu tiro do molho e só passo pela farinha de rosca Não passo na farinha de trigo Pode parecer diferente pra algumas pessoas Mas gente, sempre deu certo Minha mãe sempre fez isso com os filés de frango Não passa na farinha de trigo Do molho mesmo, farinha de rosca e óleo Vocês vão ver que a textura O empanado em si Fica exatamente igual Economiza um ingrediente e uma gordura também, né? Em seguida, em um refratário A gente vai colocar o molho de tomate Pode ser qualquer molho da sua preferência Vamos colocar os filés de frango Adicione mais um pouco de molho Por cima dos filés de frango Em seguida, a gente vai passar Colocar uma camada de purê de batata Essa é uma das formas Eu vou mostrar pra vocês de duas formas de montar Então, eu tô colocando o purê de batata por cima Em seguida, uma fatia de mussarela Talpico um pouco de orégano por cima E pronto! A montagem está finalizada E é só levar ao forno por no máximo 15 minutos A gente vai ter que ficar de olho pra não queimar o queijo Agora a gente vai conferir a outra forma de montagem Vamos untar novamente com o molho de tomate A gente espalha direitinho Coloca os filés de frango Em seguida, mais uma vez o molho de tomate Pra deixar bem molhadinho Não deixar ali ressecado Patias de mussarela Purê de batata Só que eu esqueci de gravar essa parte E alize sal ficando o queijo ralado Leve ao forno por até 15 minutos Mas sempre de olho pra não queimar o queijo E tá finalizada a nossa receita de hoje Filé de frango parmegiana Receita maravilhosa, saborosa Que rende bastante Agora é a hora, né? Da gente degustar E o queijo, gente Fica maravilhoso Super quentinho Pra complementar Fiz um arrozinho Pra acompanhar Porque eu, particularmente Adoro um arroz Aqui no canal O que vale não é o que eu falo Tá bom? Aê, palminhas Maravilhoso Pode fazer, refazer Não vai se arrepender não Tanto mentinha Quanto amor Vou me despedir por aqui Se vocês fizerem em casa E gostarem da receita Não se esqueça Comenta aqui Tá pedindo também? Também quero Ele também quer Ela tá pedindo aqui, ó Não se esqueça de deixar aquele like No vídeo, na receita Se vocês gostarem Beijo Meu Deus É da praia Minha vida Minha vida Vem Vamos comer agora E aí Tchau 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 Tchau